A Coppel acabou de divulgar para o mercado informações relevantes a respeito dos seus investimentos e com isso dando uma visão de futuro da empresa, especialmente para o ano de 2023. Assim como a própria Sanepar também divulgou recentemente o seu plano plurianual e assim dando condições de a gente avaliar perspectivas futuras da companhia. E antes de entrarmos em mais detalhes é que eu convido vocês a se inscreverem no canal e ligarem o sino de notificações porque assim vocês apoiam o ativo virtual e em contrapartida recebe essas análises que eu publico diariamente no canal. Então bora para o vídeo. E trazendo aqui para vocês esse fato relevante que a Coppel acabou de divulgar a respeito do seu novo investimento adquirindo os complexos eólicos Aventura e Santa Rosa e Mundo Novo trazendo para a empresa mais 260,4 megawatts, onde ela adquiriu no dia 6 100% do complexo eólico Santa Rosa e Mundo Novo, além também de Aventura detidos até então pela EDP Renováveis do Brasil S.A., totalizando essa capacidade instalada que eu acabei de informar para vocês. A empresa ainda completa dizendo que a aquisição faz parte da estratégia da companhia de crescimento em energia renovável, exatamente como eu tenho trazido para vocês aqui no canal desde o início do ano de 2022, onde a empresa elevou muitíssimos seus investimentos, focando ainda mais na parte de energia renovável e dependendo muito menos da geração de energia em hidrelétricas. Mas eu também vou cobrir um pouco mais esse assunto aqui nesse vídeo, onde ela mesma complementa, dizendo que ela amplia a diversificação da matriz de geração e está totalmente aderente à sua política de investimentos. O valor total dessa aquisição é de 1,8 bilhão de reais com um equity de 965 milhões de reais. Em outras palavras, esse aqui é o valor que competem aos acionistas. Então, verdadeiramente, a empresa fez esse investimento de 1,8 bilhão de reais, mas os acionistas vão perceber 965 milhões, justamente porque é o equity velho. Mas, obviamente, a empresa, para fazer esse ágio, ela entende que esses complexos eólicos, além de fazer parte da estratégia da empresa, ainda vão trazer rentabilidade futura, sendo que o empreendimento possui financiamento de longo prazo até o ano de 2043. Mas as taxas são bastante interessantes, IPCA mais 2,19% ao ano para o Aventura e IPCA mais 1,98% ao ano para Santa Rosa e Mundo Novo. O comunicado ainda informa que a data da transação é de 31 de dezembro de 2021 e, dessa maneira, com o fechamento dessa operação, o fluxo de caixa oferido durante o ano de 2022 será de propriedade da Coppel Geração e Transmissão, o que vai ser um belo complemento aqui no caixa da companhia e, obviamente, esse dinheiro só vai aparecer no quarto trimestre do ano de 2022, ou seja, no fechamento do exercício social do ano de 2022. Mas é um investimento que já está adicionando o caixa e pode ser revertido inclusive em dividendos, embora a empresa está fazendo altíssimo investimento neste ano, como vocês vão ver na sequência. Dessa maneira, para entendermos a grandeza desses projetos, podemos ver aqui a capacidade instalada de 105 megawatts para Aventura e 155 para Santa Rosa e Mundo Novo. O início do suprimento vai ser em janeiro de 2023, com encerramento em dezembro de 2042. Muito tempo para a empresa aqui recuperar esses valores e, obviamente, ter lucros, sendo que o fim da autorização vai ser entre 2052 e 2053, onde a empresa poderá fazer algumas negociações, como eu sempre trago aqui para vocês, compartilhando a concessão e estendendo o prazo. Outro ponto importante são as potenciais sinergias com o restante da infraestrutura da Coppel, porque a geração eólica da companhia será incrementada em 28% com essa estrutura aqui que a empresa vai otimizar, passando até então 17% do portfólio de geração de energia total do Grupo Coppel. Atualmente, as ações CPLA 6 estão cotadas a R$ 8,03, valorizando 28,69% nos últimos 12 meses, mas aqui eu vou fazer um alerta para vocês, pelo menos, e isso aqui não é uma recomendação, mas a Coppel nesse patamar de preço, de R$ 8,00, eu não tenho interesse por ela. Ela começa a fazer sentido para mim se ela voltar aqui nessa faixa dos R$ 6,60, R$ 6,50, que era justamente o momento em que ela estava olhando aqui no gráfico semanal de CPLA 6, antes dos rumores de privatização que eu trouxe aqui para vocês no giro rápido do mercado. Até porque essa região de preços aqui foi onde a empresa negociou por mais tempo, então se trata de um investimento muito mais seguro nessa região de preços. E dessa forma, com esse gap de alta aqui, embora as cotações já vieram fechar, ainda assim eu não tenho interesse por CPLA 6. Mas deixe nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito da companhia e a intenção de vocês pode acabar ajudando outros investidores da nossa comunidade. Afinal, como vocês podem ver aqui, o PL está altíssimo de 23,83, até porque a lucratividade da companhia caiu subitamente por conta dos investimentos, a alavancagem dela ficou alta, além de problemas pontuais, como eu já trouxe para vocês vastamente aqui no canal. PVP da empresa está indicando que a empresa está 5% mais cara do que seu valor patrimonial. E um dividend yield muito interessante de 12,36%. Claro que nos últimos 12 meses. E aqui na parte da política de dividendos da companhia, é importante entender esse quadro que eu sempre trago para vocês. Porque aqui, se a empresa tiver lucros e a alavancagem dela for menor do que 2,7 vezes, ela vai pagar 25% do lucro líquido dela. Agora, se a alavancagem estiver entre 1,5 vezes até 2,7 vezes, ela vai pagar 50% do lucro líquido, que é justamente o momento em que ela está. Mas vai lembrar que ela já conseguiu até mesmo ficar abaixo de 1,5 vezes e assim ela conseguiu pagar 65%. Mas, com a alavancagem atual, realmente ela vai ficar aqui nos 50%. E é justamente isso que esse gráfico mostra. Porque em 2017 até 2019, a política da empresa era até outra. Mas, pagando ali por volta dos 25%, ela conseguiu entregar um dividend yield de aproximadamente 4,25% até 5,61%. Foi o máximo em 2018. E 2019, voltou para a faixa dos 4% novamente. Ficando ali em 4,85%. Mas, a partir de 2020, a empresa, inclusive, teve efeitos não recorrentes. Vocês vão lembrar que teve, inclusive, a venda da Copel Telecom e outros efeitos que fizeram com que o caixa da empresa aumentasse significativamente. Chegou até o ano de 2021, com um dividend yield de 18,37%. Agora, em 2022, a empresa pagou R$ 970 milhões, já aprovados com a Datacom, que foi no dia 21 de novembro. E a data do pagamento, na primeira parcela, no dia 30 de novembro. E a segunda parcela, a ser definida, mas até junho de 2023. E como eu trouxe para vocês em outros vídeos, vai ser definido no mês de abril, porque a empresa vai fazer uma outra reunião para definir quando ela vai pagar esses R$ 370 milhões. Trago para vocês o lucro esperado, ou seja, as projeções e também o preço teto, para que assim vocês possam ficar atentos se vocês estão comprando as ações CPL-6, caro ou barato. O payout fica de 50%, exatamente como eu expliquei para vocês, e com isso gera um DPA de R$ 0,38, que é o dividendo esperado. E baseado nesse DPA, vamos então para a pirâmide. A 4%, o preço teto é de R$ 9,59, 6%, R$ 6,39, 8%, R$ 4,80 e 10%, R$ 3,84. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E agora eu vou trazer para vocês o fato relevante da Sanepar, esse que foi publicado hoje, dia 7 de dezembro. Nesse fato relevante, a empresa está trazendo aqui mais informações a respeito do seu plano plurianual de investimentos. Muito importante entender isso quem deseja ser acionista da companhia, porque ela está mirando aqui o ano de 2023 até o ano de 2027, justamente para revelar ao mercado qual é o plano de investimento dela. Mas antes de falar do plano de investimento da empresa, primeiro é importante entender aqui o que é o plano plurianual, o PPA. E eu vim aqui diretamente no Mistério da Economia para mostrar para vocês que se trata do principal instrumento de planejamento orçamentário do governo federal de médio prazo, definindo diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, contemplando as despesas de capital, iniciando no segundo ano do mandato de um presidente e se prolonga até o final do primeiro ano do mandato do seu sucessor. E com isso, também é importante entender aqui o marco legal do saneamento que já completou dois anos no dia 15 de setembro de 2022, sendo que o objetivo do marco do saneamento é estabelecer novas alternativas de financiamento e mecanismos para universalizar os serviços de saneamento básico do país até o ano de 2033, garantindo que 99% da população tem acesso a abastecimento de água e 90% a coleta e tratamento de esgoto. E nesse ponto, eu vou mostrar para vocês mais informações a respeito da Sanepar para vocês entenderem que momento em que ela está. Mas antes, voltando aqui no investimento da companhia, podemos ver que no ano de 2022 a empresa pretende gastar, porque o ano de 2022 ainda não acabou, R$ 1,5 bilhão com o CAPEX regulatório, sendo que vai de maneira crescente até o ano de 2025 e do ano de 2026 a 2027 os investimentos começam a decrescer, dando espaço para uma interpretação de que a empresa estará alcançando sua estratégia. O investimento total do período de 2023 até 2027 fica na ordem de R$ 9,7 bilhões. De maneira que considerando aqui os resíduos sólidos, capitalizações e doações de redes, o investimento total desse período é de R$ 10,7 bilhões. Na distribuição, entre a água, esgoto e outros, podemos ver que a empresa vai fazer um investimento aqui na ordem de R$ 3,7 bilhões para a água e R$ 6,5 bilhões para esgoto. E nas palavras da própria Sanepar, o programa de investimentos contempla aplicações a fim de garantir o abastecimento de água e sua qualidade, compromissos assumidos nos contratos de concessão e de programa visando a universalização dos serviços de esgoto, além também de outras demandas. Atualmente, a Sanepar está cotada aqui a R$ 3,70, valorizando nos últimos 12 meses 0,77%. Então, podemos dizer que a Sanepar está praticamente em instabilidade. PL dela é muito interessante, com R$ 4,94 e um PVP indicando que a empresa está 34% mais barata do que seu valor patrimonial. Dividend Yield de 6,39%. Porque no acumulado dos nove primeiros meses do ano de 2022, houve um acréscimo de mais de 49 mil ligações de água, 46 mil novas ligações de esgoto e um índice de atendimento geral crescente. De água sempre foi 100%. Sempre é uma palavra muito forte, mas já há vários anos a Sanepar tem 100% de cobertura de água tratada. E esgoto está com 78,4%, crescendo a cada trimestre. Ela teve aqui esse resultado muito bom de aumento de receita de 8,4% na comparação trimestral, quase 10% nos nove primeiros meses. O EBITDA ou EBITDA, que são os lucros de juros, impostos, amortizações e depreciações, infelizmente, a companhia reduziu 3,2% na comparação trimestral e no acumulado do ano, menos 5%, derrubando também o acumulado do ano na sua lucratividade em 5,3%. Mas, com sinais de recuperação claros, no terceiro trimestre, a empresa já está entregando aqui 2,8% de crescimento de lucratividade. Olhando aqui para o gráfico de SAP R4 na periodicidade semanal, onde cada candle desse corresponde uma semana inteira de negociações na bolsa de valores. E assim posso dizer para vocês que a faixa dos R$ 3,70 é bastante interessante para a Sanepar, mas olhando via análise técnica, eu não tenho muita expectativa de fortes movimentos de valorização nesse momento. Ainda estou aguardando alguma correção da Sanepar para pensar em novas compras, até porque o MKD demonstra que o volume está bastante baixo. E novamente mostrando para vocês que a análise técnica funciona, basta ver os outros vídeos aqui do canal e observar esses pontos de resistência que eu tinha trazido para vocês e ver que realmente a companhia bateu nessas regiões de preço e as cotações recuaram. Bateu novamente e as cotações recuaram. E agora está acontecendo algo semelhante. Então minha expectativa aqui é que as cotações voltem a recuar, a menos que haja uma rejeição do mercado, aumentando muito a força compradora. Mas como eu sempre falo para vocês, isso não é uma indicação de compra e nem de venda. Eu estou compartilhando com vocês apenas o meu ponto de vista e a minha interpretação do mercado, baseado na análise técnica e obviamente retirando daqui vários jargões para deixar esse vídeo mais simples de entender o quanto possível. E trazendo para vocês as minhas projeções e também o preço teto, começando com as ações Saper 3, que são as ações ordinárias, temos aqui uma lucratividade esperada de 1,1 bilhão de reais. E a minha expectativa é que a empresa faça um pagamento de 30%. Isso vai gerar então um DPA de 19 centavos, quase 20 centavos por ação ordinária Saper 3. Indo para nossa pirâmide, a 4%, preço teto de R$ 4,91, 6%, R$ 3,28, 8%, R$ 2,46 e a 10%, R$ 1,97. E agora com Saper 4, considerando as mesmas diretrizes, mais lembrando que são as ações preferenciais, então PA é de 30%, só que o DPA aqui é de 21 centavos, quase 22, porque as ações preferenciais da companhia recebem 10% a mais de dividendos. Então, indo para nossa pirâmide, a 4%, preço teto é de R$ 5,46, a 6%, R$ 3,64, 8%, R$ 2,73 e a 10%, R$ 2,18. Então, embora os R$ 3,70 até esteja interessante, como eu mencionei para vocês, olhando na análise técnica, mas ainda assim, se a empresa fizer o recuo que eu estou aguardando, vai ficar mais fácil de comprar dentro do preço teto de R$ 3,64, nessa escala aqui que eu trago para vocês num formato de pirâmide de 4% até 10% do preço teto, para que você, como investidor, possa avaliar qual é o melhor momento para você comprar suas ações e ter a rentabilidade que você espera. E vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito das duas empresas, tanto a Sanepar quanto a Coppel, e as expectativas que vocês têm também para o ano de 2023. Lembrando que se vocês quiserem algum complemento a respeito dessas empresas, basta comentar, porque dependendo do número de comentários, eu posso trazer um vídeo dedicado, e assim, ficando mais focado dentro daquilo que vocês têm mais interesse em saber. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo, eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.